A União Europeia ativou o mecanismo de resolução de litígios para tentar que o Irã volte à via delineada pelo Acordo Sobrenuclear, assinado em 2015. Os três países europeus signatários do Acordo, França, Reino Unido e Alemanha, lançaram o procedimento previsto no texto para forçar Teherão a cumprir os compromissos assumidos há quatro anos. O objetivo do mecanismo de resolução de litígios não é restabelecer sanções, mas sim resolver questões relacionadas com a implementação do Acordo, no quadro da Comissão Conjunta. Penso que é necessário deixar claro que o objetivo é, portanto, encontrar soluções e voltar ao cumprimento total do Acordo. Apesar da medida permitir efetivamente o restabelecimento de sanções, os europeus deixaram claro que não pretendem unir-se à campanha de máxima pressão sobre o Irã, numa referência aos Estados Unidos, que se retiraram do Acordo Sobrenuclear pela mão de Donald Trump em 2018. Teherão já afirmou que responderá adequadamente à decisão europeia.